Que bom que você veio ajudar no hospitalzinho das Baby Alive, Sara! E já tem a primeira paciente! Não precisa chorar, Nina! Nós vamos cuidar muito bem de você! Sara, antes de você começar a examinar a Nina, você precisa fazer duas coisinhas muito importantes! A sua máscara... E passar o álcool gel nas mãos! Também vou passar nas minhas mãos, porque eu vou ajudar você! Sara, a mamãe da Nina disse que ela estava com febre e chorando muito! Tá bem! Nina, eu vou te examinar, não se preocupe! Vamos começar vendo o coração da Nina! Muito bem, Nina! Vamos ligar esse aparelho para verificar como está o seu coração! Olha! O aparelhinho toca uma musiquinha! Me ajuda colocando o estetoscópio no coraçãozinho dela! Vamos lá, Nina! Vamos ver se está tudo bem com o seu coração! Olha! Sara, olha o exame e vê se está normal! Vamos ver se está tudo bem com o coração da Nina! Prontinho, Sara! Agora vamos olhar o exame! O coração dela está normal! Vamos agora examinar o ouvido e a garganta! Nina, está tudo bem com o seu coração! Agora a gente precisa ver o seu ouvido e a sua garganta! Sara, eu vou verificar a pressão dela primeiro! Está normal! Agora vamos examinar o ouvido, Nina! Dá uma olhadinha aqui, Sara! Vê se está tudo bem! Está tudo normal! Agora vamos ver a temperatura dela! Aqui está o termômetro! Sara, acendeu a luz do termômetro! A Nina está com febre! Agora temos que descobrir o motivo da febre! Vamos olhar a garganta! Sara, aqui tem dois aparelhinhos para examinar a garganta! Qual você prefere? Prefiro esse! Então tá bom! Vamos verificar com esse! Abra a boquinha, Nina! Ah, a gargantinha dela está inflamada! Você descobriu o que a Nina tem! É garganta inflamada! Agora precisamos medicá-la para ela ficar boa desse dodói! Aqui tem tudo o que precisamos para a Nina sarar logo desse dodói! Vamos dar um remedinho para ela! Muito bem, Nina! Tomou o remédio direitinho! Agora, Nina, nós vamos aplicar um spray na sua garganta! Vamos lá, Nina! Vou colocar esse spray na sua gargantinha! Agora, Sara, o que você acha da gente colocar a pomadinha na garganta dela? Boa ideia! Aqui no hospitalzinho tem uma pomada ótima! Prontinho! Aqui está a pomadinha! Vamos passar na Nina! E agora vamos colocar uma faixa para a pomada fazer efeito! Parabéns, Sara! Ótimo atendimento! Agora a gente tem que separar os remédinhos para a mamãe da Nina dar para ela em casa! Aqui tem a pílula gigante de bonecas... O xarope... E a pomadinha para passar na garganta! Bom trabalho, Sara! Agora leva para a mamãe da Nina esses remédios! Agora, Nina, vou levar você para a sua mamãe! Não é nada demais! É só uma dozinha de garganta de criança! Brilhante! 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 Obrigado.